Bom dia, crianças! Hoje é quarta-feira, né? Vamos para a nossa aula de português, nossa aula de caligrafia e matemática. Dia de quarta-feira nós temos essas aulas. Hoje, 10 de março, e vamos iniciar com a nossa aula de português. Eu gostaria que vocês pegassem aí o módulo 1, certo? E abrissem na página 51. Na última aula de português, nós tivemos aula de estudo da língua, sobre o estudo da língua, onde nós falamos sobre o uso do dicionário, certo? E aqui nessa questão diz o seguinte, veja a página do dicionário. Gente, uma coisa que eu quero falar para vocês, o dicionário, gente, ele é organizado em ordem alfabética. E é no dicionário que nós encontramos a escrita correta das palavras, certo? E o significado delas, tá bom? Aqui na primeira página, nós temos uma página onde está dividido de dois lados. No primeiro lado, lá em cima no verbrete, nós temos a palavra pavor. E do outro lado, nós temos a palavra pedra. Aí tem o significado de pavor, temos a palavra paz, pé, peão. E o significado de cada uma. Já na mesma folha, sendo que do lado esquerdo, temos a palavra pedra, pedaço, pedestre, pediatra e pedra. E em cada uma delas, nós temos o significado. O que é que eu quero que vocês façam? Vocês irão pegar o lápis de cor verde, amarelo e azul. O verde, você vai circular o primeiro verbrete da página. Qual é o primeiro verbete da página? É a palavra pavor. Aí você vai circular a palavra pavor junto com o seu significado da cor verde. E o último verbrete da página, que é a palavra pedra, né? Que é o último verbrete da página. Você vai circular a palavra junto com o seu significado. E de amarelo, você vai circular o primeiro verbrete da página, em que mudou a segunda letra. Qual seria a palavra? A palavra seria pé. Aí você circula aí a palavra junto com o que significa, ok? Na página 52, nós temos uma nova leitura de um novo poema. Neste capítulo, você leu um poema sobre a sala de aula, não foi? Agora vamos ler um poema visual sobre um objeto. Pela forma do poema, a que objeto você imagina que se refere? Olha aí. Você acha que esse poema se refere ao quê? Então, vamos lá para o nome do poema. Escada. Quem imaginou o que se refere à escada, acertou. Olha que a escada comprida. A escada que não tem fim. Um degrau depois outro. Parece zombar de mim. O que foi que você achou desse poema? Você achou esse poema divertido? Por quê? Olha a forma que foi escrita esse poema. Ele está no formato de uma escada, como diz o título do poema. Certo? E aí as palavras estão escritas como no formato de uma escada. Uma em cima e outra mais embaixo. O que é que eu quero que vocês façam? Vocês irão copiar essas quatro questões. Não precisa copiar a questão. Você só copia, você só faz a resposta. Aí você vai lá, tira a foto lá no grupo e manda para a tia lá no grupo. As crianças que estão fazendo a tarefinha corretinha, que estão batendo foto quando a tia pede, estão de parabéns. Eu estou notando todos que estão dando, como é que se diz? Que estão contribuindo com a tia, que estão dando a resposta para a tia, mostrando que realmente estão fazendo suas atividades. Tem muitas crianças que estão fazendo isso e essas crianças que estão fazendo estão de parabéns. Certo? Estão de parabéns. Agora nós vamos pegar o nosso livro de caligrafia. No livro de caligrafia, nós vamos falar sobre a letra F e a letra V. A letra F de foca, de fada, de fila, de fofo, de fofão, de fada, de faca. Certo? E aí vocês irão abrir o livro na página 22. Vamos estudar da página 22 até a página 24. E nós temos também a letra V. A letra V de vaca, de vela, de vovó, de vovô, de vale. Então aqui, vamos relembrar aqui a família do F. Um F com A, Fá. Um F com E, Fé. Um F com I, Fí. Um F com O, Fó. Um F com U, Fú. E o F com A, Fão. Um V com A, Vá. Um V com E, Vé. Um V com I, Vi. Um V com O, Vó. E um V com U, Vú. Um V com A, Vão. Agora vamos aqui para a página 22. Um dia a fada muito cansada, ao fazer um bolinho, colocou a varinha em V de farinha. Vale a que fadinha doida. Aí vocês podem observar F de farinha e V de varinha. O que é que muda aí nessas duas palavras? Somente a primeira letra, que é a letra F e a letra V. Agora você vai ligar as letras em ordem alfabética e vai descobrir que imagem formou. Em seguida você vai escrever aqui o nome da imagem que você conseguiu formar, ok? Aí está. Você vai escrever dentro da pauta como a tia ensinou. Na página 23, vamos brincar de bingo de palavras. Escreva nos espaços a seguir algumas das palavras que o professor vai falar. Então vamos lá? Todo mundo preparado? As palavras que eu vou editar vai ser escrita ou com F ou com V, tá certo? Então vamos prestar atenção à pronúncia. Então vamos lá. A primeira palavrinha que eu quero que vocês escrevam é... A terceira palavrinha... A terceira palavrinha... A quinta palavrinha... A quinta palavrinha... A próxima palavrinha... A sexta palavrinha... A sexta palavrinha... A sexta palavrinha... Vamos lá? Foguete... Foguete... A próxima palavrinha... Vi-o-la... Vi-o-la... E a última palavrinha... Vi-o-le-ta, violeta, ok? Fizeram? Fizeram aí? Espero que tenham acertado. Na terceira questão, você vai formar palavras seguindo as setas, certo? Então, vamos lá. A primeira seta vai formar que palavrinha? Na primeira seta. Na primeira palavrinha, qual é a palavra que você irá formar? A primeira palavra que você vai formar vai ser fumaça. A segunda palavrinha, ver-me-lho, vermelho. A terceira palavrinha, fi-ve-la, fi-ve-la. A quarta palavrinha, fogueira. E a quinta palavrinha, varanda, varanda. E vai ficar dessa forma, certo? E na página 24, que a tia falou que nós vamos estudar até a página 24, você vai encontrar no diagrama, no diagrama, palavras que se iniciam com a letra F e com a letra V, certo? Em seguida, você vai escrever aqui as palavras que você encontrou com F e as palavras que você encontrou com V. Agora, na quinta questão, você vai juntar os códigos. Ao você juntar os códigos que são iguais, você vai formar palavras. Você junta os códigos iguais, as imagens iguais, e em cada código vai ter uma sílaba. Você vai juntar e vai formar a palavra, certo? Que vai ser ferro, figo, vulcão e vaca. Gostaram? Agora vamos para a nossa aula de matemática. Abram aí o módulo na página 129. 129. Continuação, né? Do nosso conteúdo. 129. Sobre adição e subtração. Agora nós vamos falar de adição com resultado até 19. Gente, lembrando que esse conteúdo aqui, a tia já até relembrou com vocês, nós já fizemos várias atividades de matemática envolvendo adição, né? Que adição é continha de somar, continha de juntar, de unir, de colocar, certo? E o sinal da adição é uma cruzinha que se chama mais. Observe a coleção de carrinhos de Caio. Estão vendo aí a coleção de Caio? Na coleção de Caio, quantos carrinhos são da cor azul? Contem aí. Contaram? Isso mesmo, nove carrinhos. E na vermelha, quantos carrinhos são? Sete. Podemos determinar quantos carrinhos Caio tem ao todo. Para isso, juntamos todos os carrinhos, depois separamos um com um grupo de dezenas de carrinhos e outro com um grupo restante, que vai ficar nove mais sete ou dez mais seis, né? Aí vai ficar assim, nove mais sete é igual a dez mais seis, que vai dar quantos carrinhos? Dezesseis. Portanto, Caio tem dezesseis carrinhos. Nove mais sete são dezesseis. E dez mais seis são dezesseis. Ele fez de dois jeitos. Primeiro ele fez nove mais seis, que vai dar dezesseis. E depois ele separou o conjunto de carrinhos com dezenas, que ficou dez, que uma dezena vale dez, mais seis, que foram os seis carrinhos que restaram. Agora vamos para a página 130. Na página 130, você vai realizar essa atividade, certo? Resolver as continhas aqui nesse quadrinho. E depois irá encontrar, agora encontre e pinte os resultados desses cálculos escritos por extenso. Você vai encontrar os cálculos. Em seguida, você vai encontrar o nome de cada resultado do cálculo que você encontrou escrito por extenso, como se escreve o nome dos numerais, tá certo? E na página 131, você irá continuar fazendo a continha de adição, certo? Essas continhas você vai somar os numerais e vai dar um resultado. Na segunda questão, você vai usar, observar a régua, uma maneira de calcular oito mais três, usando a régua. Ele pode colocar, contar o oito e mais três, que deu quanto? Oito mais três igual a onze. Do mesmo jeito, de maneira semelhante, você vai realizar os cálculos a seguir usando sua régua. Você vai colocar seis mais nove. Esse trabalho que você vai fazer, para ficar mais fácil de você encontrar o resultado, você vai utilizar a régua. E a terceira questão, você irá somar quantos litros tem em um balde, somando com o outro, e você vai dar o total, certo? E aqui nós encerramos nossa aula de quarta-feira. Fiquem com Deus e até a próxima.